Ontem nós mostramos aqui dentro do Jornal de Picos o caso, um caso de atropelamento na grande região picoense, na cidade de Jaicóis, na Terra do Galo, onde um idoso de 61 anos acabou morrendo depois que foi atropelado por um carro. Eles seguiam em uma motocicleta, transitava pela BR-407 em uma moto com a companheira quando teve o veículo colhido por um automóvel. Infelizmente, a vítima acabou morrendo. Atualização desse caso porque a delegacia de Jaicóis, a Polícia Civil, conseguiu identificar e localizar o suspeito de ter atropelado e matado esse idoso. Mais informações no telão do Jornal de Picos com a Andréia Monteiro que vai atualizar para a gente esse caso. Andréia, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos que acompanham a programação do Jornal de Picos. Então, Clebson, ainda na tarde de ontem, quarta-feira, dia 6, dia 7 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil, nessa ação conjunta, conseguiu chegar à identificação desse motorista do veículo que envolveu nesse acidente na BR-407, ali na região de Jaicóis. Na ocasião, como você já disse, envolveu o motociclista, o senhor Antônio José de França, de 61 anos, e a companheira, a esposa dele, que estava com ele na motocicleta, de 44 anos, ficou em estado grave, inclusive, se encontra no momento no Hospital Regional Justino Luiz. Mas, Clebson, segundo o que apurou o cidadeverde.com barra picos, essa identificação foi possível após a polícia verificar, encontrar no local do acidente, um pedaço do para-choque. E após a análise, eles conseguiram constatar que esse objeto fazia parte de um micro-ônibus de cor cinza. Quem vai nos atualizar sobre mais detalhes desse caso, sobre essa prisão, que aconteceu na tarde de ontem, é o delegado de Polícia Civil, lá de Jaicóis, o senhor Erderson Bernardo. Vamos conferir. No dia seguinte, ao tomarmos conhecimento desse fato, realizamos alguma diligência no sentido de identificar esse veículo, bem como identificar quem seria esse motorista. No final da tarde, obtivemos êxito, conseguimos identificar o motorista, bem como veículos, o veículo que colidiu na moto. O veículo foi apreendido, se encontra na delegacia, para ser feita algumas perícias. O motorista foi conduzido para a delegacia, prestou depoimento e vai responder por crime de homicídio por pouso no trânsito. Algumas diligências ainda vão ser realizadas, algumas pessoas vão ser ouvidas, para que possamos ter mais detalhes sobre como ocorreu o acidente. E de acordo com informações obtidas, Clebson, o veículo foi apreendido para poder realizar procedimentos periciais. Vale ressaltar que esse micro-ônibus, ele realiza o transporte de passageiros aqui da região de Picos, de Jaicóis para Picos, durante toda a semana. E como o delegado bem citou, esse motorista vai responder pelo crime de homicídio por pouso no trânsito. Clebson.